Alô, alô, esquema nautas! Eu sou Wilson Júnior e hoje eu vou começar com vocês sobre O Predador. Mas antes do vídeo começar, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações de vídeo e vai aqui no izinho e vê nossos outros conteúdos. Semana de estreia com blockbuster, esse fim de ano tá pouco movimentado, né? Na verdade, esse é um ano que, depois ali das grandes estreias do começo do ano, não é um ano muito movimentado. Mas, enfim, temos aqui o retorno de um clássico dos cinemas de ficção científica barro-horro. Pelo menos assim é considerado o primeiro, né? Apesar de que tem vários subprodutos, como O Alien vs Predador. Os outros filmes não atingiram um grande sucesso nem de crítica e nem de público. Apesar de que eu gosto de alguns deles de maneira moderada. Eu gosto especialmente do segundo filme, porque, enfim, é com o Danny Glover, né? Basicamente, o personagem dele é muito parecido com o Sargento Murtog e tem um clima meio futurista, estranho e com cara de mundo das trevas do RPG. Então, eu sempre tive um certo apreço por aquele filme 2. Mas aqui a gente volta, né? Pra esse contexto. Ele é uma continuação, sim, né? Ele ainda se passa no mesmo ambiente. Os relatos, né? Existem os relatos, existem as informações dos acontecimentos dos outros filmes. E isso é ali usado dentro da narrativa do Predador. Porém, eu acho que a grande questão aqui que a gente vê uma mudança, ou pelo menos eu senti uma mudança, foi que ele abraçou a galhofa. O Shane Black, que é o diretor, que por sinal contribuiu com o roteiro desde o primeiro filme, nesse filme eles meio que abraçaram o humor junto com o horror, né? E a tensão. E isso faz uma grande diferença porque se você vê as cenas do filme, né? Os caras fortões, os brucutus, aperto de mão e frases de efeito, era galhofa, mas era uma galhofa não intencional. Aqui, eles meio que fazem uma escolha pra ir nessa linha. Talvez o filme que eu possa fazer um paralelo com esse é o Deadpool. No sentido de que é um filme que tem muita violência, né? Violência gráfica e humor. Eles escolhem compor no time, né? A narrativa vai se passar com um grupo de pessoas que são uns veteranos de guerra dos Estados Unidos com transtornos mentais. Obviamente tem o personagem do Boyd, que é o soldado sério e tal, que teve o primeiro encontro com o Predador quando ele caiu no planeta. Ele é o cara teoricamente normal, né? Os outros são... Só que eles usam esses veteranos que têm transtornos mentais de maneira cômica, né? Eles são personagens esquisitos, com trejeitos, engraçados e divertidos. E acaba sendo um ótimo condutor da narrativa, porque empregam ritmo, as cenas de conversas entre eles têm uma fluidez muito boa, né? Esse bate-volta dos diálogos, que é uma característica do roteiro do Shane Black. Então, acaba que o filme ganha nesse sentido. A gente fica com o quê de que talvez assistir um filme do Predador levado a sério pudesse trazer uma narrativa interessante, né? Ele é um personagem que tem um background, que tem uma condição de ser uma narrativa que abandonasse esses elementos e fosse um filme sério. Mas eu achei que, nesse caso, pelo menos como um cinema de blockbuster, né? Esse cinema que quer atrair o grande público, é muito mais um acerto do que um erro. Então, basicamente, né? O filme é sobre esse soldado que tá numa missão contra um cartel de narcotraficantes. E o Predador cai, basicamente, em cima dele, né? A nave do Predador. E a gente vê uma cena inicial do filme de uma nave atirando em outra nave, né? Então, essa nave tem um contexto aí de ficção científica, de batalhas interplanetárias que a gente não sabe muito bem o que é. E que vai se desenrolar no filme. E que, na realidade, esse mesmo desenrolar no filme não é tão interessante. Mas aí, acaba caindo lá e ele tem esse primeiro contato. Ele acaba pegando ali umas peças, né? Duas partes da armadura do Predador enviando. E ele acaba sendo preso, né? Porque, no fim das contas, ele teve contato ali com uma coisa classified, né? Aquelas coisas que ele não poderia ter acesso. E, por conta disso, meio que estão querendo isolá-lo, né? Não deixam ele voltar pra casa. E aí, nesse processo, ele acaba fugindo. Porque, como ele mandou essas coisas pra casa dele, a família dele está em perigo. Então, ele vai tentar voltar pra família dele pra poder protegê-la. Porque o Predador vai nessa direção, né? E aí, a gente tem, como o próprio cartaz e os trailers, se vocês não viram, mostram. A gente tem dois Predadores no filme, né? A gente tem o Predador tradicional e a gente tem um super Predador, que é, tipo, o dobro do tamanho do Predador normal, né? Que aí, o filme vai brincar com uma questão de engenharia genética e etc. No fim das contas, na verdade, quando o filme tenta ir para a ficção científica, acaba não sendo muito bem sucedido, assim. É uma trama meio cheia de furos, esquisita. É aquela coisa que você diz assim, não, tá bom, paro de falar sobre isso. Eu quero ver tiros e bombas e brigas e os personagens engraçados interagindo. E um outro problema que eu também identifico no filme é que eu acho que ele se prolonga um pouco demais. Se ele tivesse ali, talvez, uns 20 minutinhos a menos, teria imprimido um ritmo um pouco melhor. Apesar de que não é um filme lento, nem nada disso. É só porque eu acho que tem um momento ali que é justamente dessas explicações científicas que eles vão fazer, da ficção do filme, acabam fazendo o filme ficar um pouquinho perdido no que não é a proposta dele, né? Então, se você gosta desse gênero de filme, se você gostou, por exemplo, de Deadpool, eu acho que é uma ótima pedida pra você. É um filme que vai ser divertido, é um filme que tem bastante ação, as cenas de ação do filme são boas, né? Eu acho que o Boyd consegue conduzir um bom protagonista durante a boa parte do filme. E o Boyd é acompanhado pela Olivia Munn, que faz uma cientista no filme. Uma cientista que, por sinal, parece ter um treinamento militar excepcional. Na realidade, todo mundo parece ter um treinamento militar excepcional no filme. É aquelas coisas, né? Que justificativas não precisa, né? O filme é justamente isso. É o tipo de filme que, se você for realmente criticá-lo, avaliá-lo, refletir sobre ele, ele obviamente vai perdendo muitos pontos. No fim das contas, você tem que fazer aquela avaliação mesmo de filme pipoca que é despropositado e as coisas acontecem sem necessariamente ter muita razão pra ser. Mas, de modo geral, eu achei divertido. Gostei do filme e indico pra quem gosta do gênero. Vai se divertir e é uma boa pedida. Se você gostou do vídeo, dá o joinha. A gente se vê na próxima. E tchau.